Agora sabemos que, se tivermos dois triângulos com todos os lados correspondentes iguais, lado, 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 se os três lados correspondentes tiverem o mesmo comprimento, sabemos que são congruentes. Neste vídeo, quero ver se há outras propriedades que nos permitam dizer se dois triângulos são congruentes. Lado, lado, lado permite. E se for ângulo, ângulo, ângulo? Vou escrever isto aqui. E se for ângulo, ângulo, ângulo? Neste caso, imaginem que temos um triângulo assim. Temos um triângulo assim e outro assim. Se soubermos que este ângulo é congruente com este, que este ângulo é congruente com este, ou seja, tem amplitudes iguais, e que este ângulo é congruente com este, podemos afirmar que estes dois triângulos são congruentes Neste primeiro caso parece que sim, pelo menos pela forma como os desenhei. Mas se pensarmos bem, podemos ter ângulos correspondentes com a mesma amplitude, ou congruentes, e se aumentarmos ou reduzirmos um dos triângulos, manteremos essa propriedade. Por exemplo, se tivéssemos este triângulo, é semelhante... Estou a usar o termo no sentido que lhe atribuímos no quotidiano. Tem uma forma igual à destes triângulos, e tem os mesmos ângulos. Este ângulo é congruente com este, este aqui embaixo é congruente com este, e este é congruente com este. Todos os ângulos destes três triângulos são iguais. Os ângulos correspondentes têm a mesma amplitude. Mas é evidente que este triângulo não é congruente com os outros dois. Os lados têm comprimentos muito distintos. Este é muito mais curto do que este, este é muito mais curto do que aquele, e este também é muito mais curto. Então, só com ângulo, 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 não podemos dizer que um triângulo tem o mesmo tamanho e a mesma forma. Tem a mesma forma, mas não o mesmo tamanho. Assim sendo, isto não implica congruência. Ângulo, 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 não implica congruência. Implica, isso sim, embora ainda não tenhamos falado sobre isso, que sejam triângulos semelhantes. Ângulo, 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 implica que sejam semelhantes. Vou escrever aqui. Implica que sejam triângulos semelhantes. Semelhante. Talvez estejam acostumados à palavra e ao seu uso diário. Mas em geometria, semelhante tem um significado muito mais específico. Objetos semelhantes têm a mesma forma, mas não têm de ter o mesmo tamanho. Tudo o que for congruente, por ter o mesmo tamanho e a mesma forma, também é semelhante. Mas nem tudo o que é semelhante é congruente. Por exemplo, este triângulo é semelhante, ou melhor, todos estes triângulos são semelhantes entre si, mas não são todos congruentes. Estes dois são congruentes se os lados forem iguais. Não os desenhei exatamente iguais, mas se soubermos que os lados são iguais, podemos dizer que são congruentes. Mas nenhum deles é congruente com este, porque este é muito maior. Tem a mesma forma, mas não tem o mesmo tamanho. Assim, AAA não implica congruência, pelo que não temos um critério AAA para congruência de triângulos. E o lado anglo-lado? Vamos experimentar este. Lado anglo-lado. Comecemos, então, com um triângulo. Comecemos com um triângulo assim. Tem um lado azul, outro cor de rosa e outro magenta. Agora, suponhamos que temos outro triângulo que tem... Este é o lado azul, um lado com o mesmo comprimento do lado azul. Vou desenhá-lo assim. Tem o mesmo comprimento do lado azul. Este comprimento é igual a este. Tem um ângulo congruente logo a seguir. Este ângulo e este, neste triângulo, têm a mesma amplitude. São congruentes. E o lado seguinte tem o mesmo comprimento deste. Este lado tem o mesmo comprimento deste. O comprimento é exatamente o mesmo. Como só sabemos que dois dos lados correspondentes têm o mesmo comprimento e que o ângulo entre eles... Isto é importante. O ângulo entre os dois lados correspondentes também tem a mesma amplitude. Podemos fazer o que nos apetecer com o último lado. Terá de começar aqui, neste ponto. E podemos rodá-lo de forma a formar qualquer triângulo que queiramos. Mas, como podemos ver, a única maneira de formarmos um triângulo é pondo este lado por forma a fechar aqui neste ponto. Assim, a lógica permite-nos constatar que se tivermos dois triângulos com um lado com o mesmo comprimento, o lado seguinte também, e o ângulo entre eles, este ângulo, vou usar a mesma cor, o ângulo entre eles, é este ângulo, há este ângulo e este. O primeiro lado está azul e o segundo a cor de rosa. Já está escrita cor de rosa. Podemos ver que se dois lados tiverem o mesmo comprimento, se dois lados correspondentes tiverem o mesmo comprimento, e o ângulo correspondente entre eles também for igual, têm de ser congruentes, não temos mais onde pôr este terceiro lado. Então, LAL, por vezes isto também é considerado como um postulado ou um axioma, ou se tiver sido provado, também pode ser considerado como um teorema. Implica que os dois triângulos sejam congruentes. Vamos acrescentar esta ferramenta à nossa caixa. Já tínhamos o critério LLL, agora acrescentamos o critério LAL para a congruência de triângulos. Se dois lados e o ângulo entre eles forem iguais, se dois triângulos tiverem lados e ângulos correspondentes iguais, podemos afirmar que são triângulos congruentes. Vou experimentar abordar as várias combinações. E se tivermos ângulo-lado-ângulo? Vou experimentar. O que acontece se tivermos ângulo-lado-ângulo? Voltemos a este aqui. Aliás, vou desenhar um triângulo novo para cada caso. Ângulo-lado-ângulo. Vou desenhar um triângulo aqui. Temos este triângulo. Este é o lado. O lado é este. Primeiro vou desenhar o triângulo todo. Temos este triângulo. Vou desenhar um lado aqui e outro aqui. Vou desenhar este ângulo a cor de laranja. E este a amarelo. Se tivermos outro triângulo com um lado com a mesma medida, vou usar este lado azul. Se tiver um lado com a mesma medida e os dois ângulos das extremidades desse lado também forem iguais, será que este triângulo terá necessariamente de ser congruente? Vamos tentar explorar isso. Não são provas formais. Estamos essencialmente a estabelecer postulados aceitáveis, critérios aceitáveis, para termos na mala de ferramentas que nos permitirão provar outras coisas. Este ângulo, vamos dar-lhe uma cor, terá a mesma amplitude neste triângulo. E este ângulo amarelo terá a mesma amplitude deste. Não estamos de maneira nenhuma a limitar os lados. Este lado pode ter qualquer comprimento, mas tem de formar este ângulo. Pode ter qualquer comprimento. Pode ir até onde quiser. Não lhe colocamos qualquer limite ao nível do comprimento. Já agora, deixem-me marcar isto também. Este lado é igual a este. Este lado pode ter qualquer comprimento. Não lhe impusemos nenhuma restrição. E este lado também. Não lhe limitamos o comprimento. Mas sabemos que tem de formar este ângulo. Tem de formar este ângulo. Mais uma vez, só há um triângulo que se pode formar desta maneira. Podemos dizer que este lado pode ter qualquer comprimento, tal como este. Mas a única maneira de se tocarem e formarem um triângulo com estes dois ângulos é se tiverem o mesmo comprimento destes dois lados aqui. Este lado terá de ser igual a este e este terá de ser igual a este. Volto a frisar. Isto não é uma prova. Chamar-lhe é uma reflexão ou investigação para percebermos que linhas orientadoras, axiomas, pressupostos, postulados ou critérios aceitáveis podemos ter. Então, no meu entender, ALA é um critério para mostrar que dois triângulos são congruentes. Ok, vamos experimentar outro. Vamos experimentar ângulo-ângulo-lado. Experimentemos ângulo-ângulo-lado. Em algumas aulas de geometria ou se tiverem de fazer um teste, podem memorizar isto. Lado-lado-lado implica congruência. Isto é lógico. Lado-ângulo-lado implica congruência. E por aí adiante. Eu não sou grande adepto da memorização. Pode ser bom se estivermos pressionados pelo tempo, mas é importante que exploremos esta lógica. Será que ângulo-ângulo-ângulo dá? Não. Temos este caso que deita ângulo-ângulo-ângulo por terra. Se estes dão, tentem perceber se são lógicos e o motivo por que implicam congruência. Agora, experimentemos ângulo-ângulo-lado. Experimentemos o ângulo-ângulo-lado. Vamos fazer um triângulo aqui com um lado qualquer. Este vai ser mais interessante. Tem um lado, este é o lado e depois tem dois ângulos. Vou desenhar os outros lados do triângulo. Desenho uma magenta e outra verde. Tem dois ângulos iguais e depois o lado. Suponhamos que tínhamos este ângulo, este ângulo aqui. Não é preciso fazer este arco duplo, porque é o primeiro ângulo. Temos este ângulo que corresponde a este primeiro A. Depois temos este, que é o segundo A. Se houver outro triângulo com um lado com o mesmo comprimento, vou desenhá-lo assim. Tem um lado com o mesmo comprimento, um ângulo neste lado com a mesma amplitude, uma amplitude assim, e este lado pode ter qualquer comprimento. O comprimento deste lado não tem qualquer restrição, mas o ângulo na outra extremidade deste lado terá de ser igual a este ângulo verde. Por exemplo, pode ser assim. Depois o lado verde é assim. Pode ser assim. E o lado verde ser assim. Aquilo que neste caso sabemos à partida é que este lado tem o mesmo comprimento deste, que este ângulo tem a mesma amplitude deste, e este a mesma amplitude deste. O lado magenta pode ter qualquer comprimento, e o lado verde também. Não lhe impusemos quaisquer limitações. Mas será que podemos formar algum triângulo que não seja congruente com este? É que a verdade é que este lado verde terá de tocar neste aqui. E este só acontecerá se começar aqui. Porque limitámos este ângulo. Então, parece que ângulo, ângulo, lado implica, de facto, congruência. Vamos experimentar mais um. Só para pormos à prova todas as situações. E se tivéssemos... Estou a ficar sem espaço aqui embaixo. E se experimentássemos lado, lado, ângulo? Vou desenhar aqui um triângulo. Tem um lado aqui, outro aqui. E ainda não é preciso fazer estas marcas. Um lado, outro lado e outro lado. O que acontece se houver um triângulo com dois dos lados iguais e o ângulo seguinte também? Por exemplo, tem este lado, depois outro lado, mas não restringimos o ângulo. Não restringimos este ângulo, mas restringimos o comprimento deste lado. Vamos usar cores. O lado azul é o primeiro. Depois temos este lado magenta, que terá o mesmo comprimento deste aqui, mas vou desenhá-lo num ângulo diferente, a ver se conseguimos provar alguma coisa. Imaginemos que era assim. Melhor, vou fazer de uma forma ainda mais interessante. Vou tentar fazê-lo assim. Vou tentar fazê-lo assim. É um ângulo muito diferente. Mas agora tem de ter o mesmo ângulo aqui. Este ângulo tem de ser igual. Tem de ser mais ou menos assim. Parece que conseguimos desenhar um triângulo que, tendo dois lados com o mesmo comprimento destes e um ângulo com a mesma amplitude deste, não é congruente. Temos este exemplo aqui. Fiz este ângulo menor do que este. Estes dois lados são iguais. Este ângulo é igual, mas a consequência disso é que este lado será mais curto neste triângulo. Quer dizer que lado-lado-ângulo não implica que tenhamos triângulos congruentes. Estes não têm necessariamente de ser congruentes. Não necessariamente. Nem sequer têm de ser semelhantes. Isto não implica congruência nem semelhança.